Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, chega ao 21º aniversário. O Brasil ocupa a presidência de turno do grupo pelo Bienio 2016-2018. E começa hoje, aqui em Brasília, a 21ª reunião ordinária do Conselho de Ministros. Em uma rede social, o presidente Michel Temer disse que a CPLP é um espaço natural de cooperação, diálogo político e de promoção da língua portuguesa. O presidente disse também que o Brasil vem fazendo do desenvolvimento sustentável a prioridade de discussões entre os países do grupo. Além disso, Temer afirmou que a CPLP é uma oportunidade para aumentar o comércio, promover investimentos e incentivar o desenvolvimento científico e educacional das nações envolvidas. Além do Brasil, participam da CPLP, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santomé e Príncipe e Timor-Leste. A população dos países membros soma aproximadamente 270 milhões de pessoas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, está em Washington, nos Estados Unidos. Na viagem, o Brasil quer buscar reforços de tecnologia para a área de segurança pública e aumentar a eficiência do combate ao crime e à violência. Em Washington, o ministro da Justiça fez uma palestra sobre independência e harmonia entre os poderes no Brasil, no centro Woodrow Wilson. Em conversa aos jornalistas, após a palestra, Torquato Jardim destacou que o Brasil quer ajudar no treinamento de policiais de países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, no combate ao tráfico de drogas e de armas. Na OEA nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança policiais especializados em antidroga e anti-arma para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa esses nossos países vizinhos e o nosso próprio país, só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Antes da palestra aqui no Instituto Brasil do Wilson Center, o ministro teve outros encontros em Washington. Nesta terça-feira ele se reuniu com o diretor da ATF, a agência responsável pelo combate ao tráfico de armas e de explosivos dos Estados Unidos, e assinou um acordo de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. É um problema muito importante, porque com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí esse uso de tecnologia. Mas faz parte de um objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública. Ainda durante a viagem, o ministro Torquato Jardim deve se reunir com o secretário de Justiça dos Estados Unidos, com o representante do Departamento de Estado norte-americano e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. De Washington, o ministro segue para Nova York. Na Organização das Nações Unidas, ele deve participar de reunião para tratar da situação dos refugiados. A 50ª reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados tem uma série de pautas urgentes para a reunião e marca a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil. A ida do presidente Michel Temer está prevista para amanhã. A repórter Luana Karen já está na Argentina e tem os detalhes sobre a participação do Brasil no evento. Um dos objetivos da 50ª Cúpula do Mercosul é discutir uma aproximação com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru, para uma maior integração comercial. A situação política, econômica e social da Venezuela, que foi suspensa do bloco em dezembro do ano passado por não ter cumprido requisitos de adesão ao Mercosul, também deve ser discutida durante essa cúpula. A reunião do Mercosul também vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que destina 102 milhões e 300 mil reais para a Polícia Federal normalizar a emissão de passaportes no país. O serviço de emissão de passaportes será normalizado assim que o valor for empenhado pelo Ministério do Planejamento e liberado para o Ministério da Justiça. Por falta de recursos, a emissão de passaportes convencionais, aqueles que têm validade de 10 anos, foi suspensa pela Polícia Federal. Desde o final de junho, a emissão estava restrita a passaportes emergenciais, com validade de um ano. Estes são utilizados, entre outros casos, para tratamento de saúde no exterior. Os recursos virão de contribuições voluntárias que o Brasil faria à ONU. Deste modo, não haverá a criação de uma despesa sem previsão de receita e a lei de responsabilidade fiscal segue sendo cumprida pelo governo. Novas regras para simplificar o atendimento de pessoas jurídicas nos serviços públicos. Já em prática para pessoas físicas, a dispensa de autenticação e reconhecimento de firma de documentos expedidos por órgãos públicos federais também começa a valer para empresas. Este processo foi conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é o conselhão. A conselheira Marina Cansado coordenou um grupo de trabalho que chegou à conclusão de que primeiro, as firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. E isto é uma participação muito expressiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto ao governo federal. O conselhão está agindo. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal.